626 bilhões e 800 milhões de reais. Esse foi o valor dos impostos sonegados no Brasil em apenas um ano, em 2018. O estudo que estimou quanto custa ao Brasil a sonegação fiscal é do Simprofaz, o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. Talvez você nunca tenha ouvido falar do Simprofaz. É mais provável que você tenha tido contato com o tal impostômetro. O impostômetro é um mecanismo desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário para monitorar, segundo a segundo, o valor dos impostos pagos no Brasil. O que o Simprofaz fez foi inventar uma espécie de antídoto para o discurso fácil do impostômetro. O impostômetro é o sonegômetro. O sonegômetro monitora o tanto de impostos que deveriam, mas não são pagos. O brasileiro paga muito imposto, isso todo mundo já sabe. Agora, pior do que isso é o tamanho que a gente está vendo agora da sonegação fiscal. Só esse ano tem tanta gente dando calote no governo que esse dinheiro poderia cobrir seis vezes a meta das contas públicas, do ajuste fiscal. Em 2018, o valor dos impostos sonegados no Brasil, como a gente disse no início, foi de 626 bilhões e 800 milhões de reais. Um montante que correspondeu a 9,2% do PIB, que é a soma de todas as riquezas que o país produz. E esse número é cinco vezes e meia maior do que os investimentos públicos federais previstos no orçamento daquele ano. E cerca de 88% de tudo que estados e municípios arrecadaram. E as comparações não precisam parar por aí. O valor dos impostos que deixaram de ser pagos no Brasil em 2018 foi o equivalente a quase cinco vezes o orçamento do Ministério da Saúde. Ou seis vezes o orçamento do Ministério da Educação. Ou 21 vezes o orçamento do Bolsa Família. Quando o assunto é a evasão de tributos, o Brasil é quase imbatível. Por aqui se estimula abertamente com todas as palavras em rede de televisão que as pessoas cometam fraudes contra o fisco. E como arma e defesa contra essas tão caras baixarias, decidir esse mesmo povo adotar o que se conhece por sonegação como legítima defesa. De acordo com um estudo feito em 2013, com base em números do Banco Mundial, o Brasil só perde para a Rússia quando o assunto é sonegar imposto. E se você acha que os principais responsáveis por isso são camelôs ou pequenos contrabandistas do Paraguai, não é bem assim, não. Sonegar é, na verdade, um esporte da elite nacional. O povo somos nós aqui que estamos pagando imposto aqui embaixo. Inclusive, Xará, conselho meu, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. A dívida ativa da União é a soma de todos os valores devidos ao Estado brasileiro por cidadãos e empresas. A maior parte dela é formada por tributos e impostos não pagos. Em 2018, o valor era de R$ 2,2 trilhões, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Desse total, o Estado brasileiro pode tentar receber não muito mais do que R$ 726 bilhões. Os outros 67% são de empresas que entraram em recuperação judicial ou já faliram mesmo? Os débitos só são inscritos na dívida da União depois de julgados em todas as instâncias administrativas, o que dá tempo para que se possa esvaziar o patrimônio das empresas. A maior parte da dívida ativa da União, 62%, é responsabilidade de menos de 1% dos devedores. Esse 1% é um clube restrito, mas poderoso. Lá estão nomes como a Petrobras, Bradesco e Condor. Quem encabeça essa lista é a Vale, uma enorme empresa de mineração que em pouco mais de três anos patrocinou duas tragédias humanas e ambientais, em Mariana e Brumadinho. Quer saber por que essas empresas devem tanto? Muitas delas têm o hábito de deixar seus nomes serem inscritos na dívida ativa e esperar até que sejam obrigados a pagar por uma decisão judicial. Há quem chame isso de planejamento tributário. E nem sempre quando uma empresa deixa de pagar impostos é sinal que ela anda mal das pernas, como se diz por aí. Às vezes a empresa deixa de pagar imposto porque está fazendo algum investimento, comprou uma máquina. Bom, enfim, pode acontecer de você vivenciar uma situação na qual a empresa tenha que deixar de pagar alguns impostos. É um jeito bonito de dizer que os maiores empresários do Brasil acham natural dar um calote. É mais vantajoso para eles ficar devendo para a União. No futuro, eles podem renegociar. Se houver multa, ela será bem menor do que os juros de um empréstimo no sistema financeiro, por exemplo. E isso quando há correção. Em 17 anos, desde 2000, o governo federal lançou mais de 30 edições do Refis, o Programa de Recuperação Fiscal. Os Refis permitem que empresas refinanciem dívidas com o fisco, com reduções de multas e juros muito camaradas, de até 90%. Na esperança de receber uma parte do que empresas e grandes contribuintes devem, o governo renuncia a muito dinheiro e estimula a sonegação. E isso não é privilégio só de empresas, diga-se de passagem. Pessoas físicas também fazem isso, e muito. Em novembro de 2019, a justiça determinou que o jogador de futebol Neymar pagasse 88 milhões de reais em impostos e multas à Receita Federal, por sonegar tributos quando ele foi transferido do Santos para o Barcelona, em 2013. Inicialmente, o valor era de 188 milhões, mas esse número foi derrubado pelo CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O meu negócio é ser feliz dentro de campo. E meu pai faz tudo para que eu só jogue bola e deixe com os negócios, cuida ele. Só que, a partir do momento que você vê a pessoa que você ama sofrendo com isso, o dia inteiro falando disso, falando coisas que ele não é, aí começa a doer, quando mexe na família começa a doer. Antes de sair falando besteira, antes de sair falando que sonegamos, que fizemos isso, aquilo, que prove. Tocante, mas não o suficiente. No Brasil, a lógica da carga tributária já é bastante benevolente para contribuintes como Neymar. Ela é perversa mesmo, é com pobre. Aqui, 49,7% de toda a carga tributária incide sobre o consumo. Em países mais, digamos, civilizados, a média é de 32%. São os chamados impostos indiretos, que já vêm embutidos no preço do feijão, do café, do celular. É o mesmo imposto, não importa se você ganha dois, 20 ou 100 salários mínimos. Isso faz com que, proporcionalmente, os pobres paguem muito mais impostos do que os ricos. Já os tributos sobre grandes rendas e patrimônios, como o de Neymar, no Brasil não passam de 27,5%, a alíquota máxima do imposto de renda. Na Alemanha, podem superar 50%, que é praticamente o dobro. O topo da pirâmide social brasileira paga hoje relativamente até seis vezes menos impostos do que a base da pirâmide. Em alguns casos, os valores podem chegar a irrisórios 6%. E quem tem mais renda também tem mais possibilidade de driblar o sistema. Uma das bechas na legislação está no fato de pessoas físicas pagarem mais impostos do que pessoas jurídicas. Assim, quem tem muito dinheiro acaba abrindo empresas com a desculpa de administrar o patrimônio. Foi mais ou menos o que o Neymar tentou fazer até ser pego pelo fisco. A carga tributária do Brasil é semelhante à da Alemanha. O problema está na contrapartida, diferente e muito melhor, óbvio, na Alemanha. E está no injusto imposto regressivo. Mexer nesse sistema significaria enfrentar os que podem muito e pagam pouco, ou quase nada, diante do que poderiam e deveriam pagar. É com impostos que a gente constrói escolas e hospitais, paga médicos e professores, investe em infraestrutura e assistência social. É com impostos que a gente financia a nossa sociedade. Você tem toda a razão quando cobra do governo que os impostos pagos sejam melhor aplicados. Você também vai ter toda a razão quando exigir que esses impostos sejam pagos ao governo. Porque quem só nega impostos rouba o seu dinheiro. Dia desses, a gente lançou esse livro aqui. Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. Eu entendi essa referência. Esse livro compila, desmente e explica de onde saíram as teorias conspiratórias que hoje definem os rumos das políticas públicas do Brasil. Uma breve olhada no índice pode te ajudar a compreender melhor do que se trata. Tem um capítulo para explicar que essa conversa de marxismo cultural nasceu justamente na Alemanha nazista. Tem um outro para explicar que vacinas são seguras. E assim por diante, até chegar nas conspirações envolvendo o educador Paulo Freire. O nosso livro está disponível em várias livrarias. Se você se interessou, tem os links para compra aí na descrição do vídeo. Você pode dar uma olhada, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve o nosso podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez da Roseli Pereira, que aparece aqui ao lado da mãe dela, que, dá para sentir, enche a Roseli de orgulho. E não é para menos. A Roseli escreveu para a gente. Mando a foto com minha mãe, uma ex-empregada doméstica que criou uma educadora freiriana. Obrigada a essas duas gerações. Beijo, gente. Tchau. Tchau.